Nesta videoaula vamos falar sobre códigos de tratamento de erro em Excel VBA. Vamos apresentar duas formas de estar administrando os erros que podem acontecer nos códigos Excel VBA. O usuário não vai ser apresentado naquela linha que fica em amarela, demonstrando qual a linha de código que apresentou o erro. Então a gente vai contornar esta situação. Identificando o erro, depois a gente pode estar desativando ela e identificando qual a linha de código que apresentou a falha. Apenas para que o usuário não seja apresentado a uma linha de código com problema. Então vamos lá. Aqui é desenvolvedor, Visual Basic. Aqui eu coloquei um formulário e um botão de comando aqui só para a gente colocar os códigos dentro. Eu vou ocasionar um erro aqui e vamos utilizar os procedimentos para desviar esse erro para vocês analisarem qual que é o melhor. Vamos criar uma variável aqui chamada v1 de valor as doble. E vou colocar essa variável v1 como sendo igual a vazio. Isso vai me dar um erro de tipos incompatíveis. Então vamos ver como que o usuário é apresentado para o erro se não tiver sistema de tratamento de erro. Erro em tempo de execução 13, tipos incompatíveis. Eu disse que era do tipo número e não tem nada que está vazio. E para na linha que está com problema. Então qual que é a primeira forma que a gente pode estar desviando esse erro? Eu posso utilizar esta linha de comando aqui. onErrorResumeNext. Ou seja, em caso de erro, pule a próxima linha. Esta é uma forma, mas ele vale somente para esta linha de código. Para a linha de código abaixo daquela que a gente colocou, onErrorResumeNext. Esta é uma das maneiras. Se for um erro como esse aqui, pode acontecer, a gente pode desviar. Perceba que ele não mostra mensagem nenhuma, apenas não exibe o erro. Ou seja, esta linha de código aqui não foi executada. Outro sistema de tratamento de erro que a gente utiliza aí, na maioria dos casos, nos projetos, das nossas planilhas, é este aqui. onErrorGoToError. ou seja, em caso de erro, e aqui, após o ExitSub, o pessoal só pode ter o sistema de tratamento de erro. Então se tudo correu bem até aqui, sai da execução dos códigos. Então os códigos vão ser colocados neste intervalo. Caso contrário, ele desvia para a mensagem de erro, dois pontos. MSGBOX, abre aspas, vamos colocar aqui o texto na mensagem, vamos colocar erro, vírgula VBCritical. Eu coloquei aqui aquela mensagem vermelha, mas pode ser colocar qualquer tipo de mensagem ali. E vamos colocar o título nessa mensagem, vamos colocar aqui erro, vamos dizer que foi um erro salvar. Só para vocês terem uma noção aí como que funciona. ok, erro salvar, título da mensagem, então ocorreu o erro. Então ele não é apresentado para aquela linha de comando aqui que está com problema. Então a gente tem essas duas formas aí que a gente pode estar utilizando para evitar que o usuário seja direcionado para a linha de código com problema dentro do projeto VBA. A gente sabendo que o erro foi no salvar, depois a gente vem aqui, comenta essa primeira linha de código e aí ele vai parar na linha com problema para que a gente possa corrigir. Aí ele volta novamente aqui. Depois que a gente corrigiu o problema, a gente ativa ela novamente. Porque mesmo que a gente cuide muito aí na lógica, sempre fica alguma falha. Então com essa mensagem a gente evita que o usuário seja direcionado para a linha de código com problema. E aí E aí Obrigado.